Tem uma coisa que todo jogador de Brookhaven já quis que fosse adicionado, véi Você com certeza já quis que tivesse novos carros, novas casas, mas, cara E se tivesse uma nova cidade no Brookhaven? É, eu tô falando sério Vem, pra você que não sabe, tem muita coisa que vai lançar nos próximos meses no Brookhaven E, véi, pera aí, esse carro aqui tá me seguindo há um tempinho, cara Eu tenho até medo desse jogador, cara Pera aí, vou me deitar aqui Aí, tô escondido Tem muita coisa que vai lançar no Brookhaven nos próximos tempos E uma delas é isso aqui Pra você que não sabe o que é isso, cara Essa aqui é uma próxima atualização que vai lançar no Brookhaven Ué, pera aí Por que tem um jogador aqui, véi? Ele tava me olhando aqui e tal Cara, ele tá me encarando aqui Ele disse que é você Quem sou eu? Vem, como assim, cara? Doido, não te conheço não, cara Ó, eu fui honesto aqui e disse Eu não sei quem é você não, por quê? Tá, pera aí Vem, isso aqui é uma coisa que vai lançar no futuro do Brookhaven Porque, cara, nós temos o metrô, né? Isso aí todo mundo sabe Mas, cara, um trem em si e tal Não tem, cara E sabe uma coisa que eu descobri do Brookhaven? É que o trem em si, ele já tem um local perfeito pra ele ficar, sabe? Doido Pode parecer que eu tô zoando Mas, cara, tem um jeito perfeito de colocar um trem no Brookhaven E pera aí Esse jogo colocou aqui o aeroporto aqui atrás Ué, véi, isso aí não faz muito sentido não, cara E, véi, ele disse que me diga Doido O que que ele tá fazendo, cara? Não, eu fiquei offline aqui durante 3 segundos, literalmente E olha só o que tá acontecendo, cara Não, pera aí Deixa eu perguntar aqui pra ele o que que foi, cara Eu disse que o que que foi E, na verdade, eu vou explicar pra ele o que tá acontecendo, cara Eu disse que você quer ver o novo trem do Brookhaven Cara, ele tá me encarando aqui Eu acho que ele quer, né? Vem, ele fez aqui sim com a cabeça, sabe? Não, beleza Tá, tudo bem Vem cá, doido Que eu vou te mostrar isso aqui Vem, ele tá chegando aqui Nossa Ele tá usando aqui todas as animações que tem no Brookhaven, né? Beleza Mas, pra você que não sabe Aqui no Brookhaven, na verdade, não é bem na cidade E sim ao redor do mapa Cara, tem o local perfeito aqui pra ter, literalmente, um trem Nossa, que isso? Vem, isso aqui parecia um jato, né? Do nada, o carro decolando, né? Beleza Ele disse aqui, cadê o trem? Pô, véi, pera aí, doido Calma lá, cara Que eu tenho aqui coisas importantes pra dizer, tá bom? Vem, pra você que não sabe Nós temos esses caminhos aqui Que se você for olhar bem, cara Isso aqui dá perfeito pra um trem, sabe? Pra um trem que vai contornar a cidade inteira, véi Esses caminhos aqui, rurais que tem aqui e tal Essas ruas, cara Dá perfeito pra um trem, doido Porque se você nunca andou de trem e tal Cara, é mais ou menos desse jeito, né? Um trem, normalmente, ele não passa dentro da cidade São bem raros os casos E, véi, ele disse aqui para o carro Uxi, por que, doido? Tá, parei, cara Por que que eu devia parar o carro? Ué, ele tá segurando aqui esse item do Brickhaven, cara Você sabe que eu tô dentro do carro E se eu quiser sair daqui É só eu acelerar, né, doido? Você já percebeu isso, né? Eu disse aqui, fala logo O que que é, esmanito? Vem, eu vou falar aqui outro idioma, tá? Só pra zoar ele Vem, eu conseguia muito bem sair correndo e tal Com esse carro Mas, cara Eu tive uma ideia melhor, tá bom? E já já vou explicar pra vocês Sobre a atualização da nova cidade do Brickhaven Ele disse Me diga por que você não respondeu as perguntas que eu fiz Vem, eu não sei que pergunta que ele disse Mas Eu vou responder aqui em outro idioma, sabe? Eu disse que eu não falo português, cara Só que eu disse em inglês Não, e da hora que, tipo Agora há pouco eu tava falando português, né? Literalmente, do nada Que eu parei de falar português Tipo, desapareceu aqui meu conhecimento, cara Que isso? Doido Peraí, véi O que tá acontecendo? Ele disse que você Quem é você? Vem, eu vou aproveitar e vou sair daqui, sabe? Eu não sou bobo? Peraí, doido Eu vou descer aqui embaixo, ó Vou ficar escondido exatamente aqui E, véi Ué, ele tá vindo aqui? Meu Deus, tá Ele não me viu não, né? Eu acho que não, cara Ah, ele viu sim Peraí, doido Ah, eu tive uma ideia, doido Eu vou mudar aqui meu avatar E, véi Ele tá me olhando aqui Cara, será que ele percebeu que Eu sou o mesmo jogador de antes? É, se bem que não tem como não perceber, né? Eu tô com o mesmo óculos Mesmo rosto E também O mesmo cabelo, né? Ele disse Vem cá Tá, é O que que foi, cara? Me diz Olha Eu disse oi Eu sou policial E me chamaram agora, sabe? Ele disse aqui Ah, ok Vai então Tá, beleza Nossa, foi tão fácil assim, cara? Não, beleza, né, doido? Eu simplesmente falei que eu sou policial E eu tenho que ir Ele aceitou, sabe? Ué, ele tá vindo aqui Cara O que que foi? Ele disse Deixa eu ir com você, ok? Tá, beleza, doido Vem cá Vem, o que que eu faço, doido? Eu quero mostrar pra vocês Sobre a nova cidade do Brookhaven Como que vai funcionar Mas, cara Esse jogador não para de me seguir, sabe? Literalmente Eu disse aqui quem é você Eu vi que tu tá sendo procurado pela polícia Vem, eu tô inventando aqui umas mentiras Só pra ele sair daqui E, vem, ele disse que sim Eu já fui preso duas vezes Ou três Que? Vem, isso aí é verdade Porque, vem, se for Você sai do meu carro aqui agora, sabe? Eu disse que é verdade, doido Eu quero saber aqui porque, sei lá Tem a chance dele estar zoando e tal E isso aqui ser mentira Mas, cara Se isso aqui for verdade Eu saio daqui agora Ele disse que óbvio que não É, então tá bom, cara Ele disse Eu fui preso mais que isso Ô, véi Sai fora, doido Eu vou sair daqui, véi Ele tá me seguindo, doido Não, me diz aí, doido O que que você quer, cara? Eu disse que porque tá me seguindo Eu tenho coisas pra fazer, cara Ele disse Eu quero ver como que tu trabalha pra eu melhorar Tá, melhorar o que, doido? Não, pera aí Tu não tá dizendo que tu tá vendo aí Como que um policial trabalha Pra não ser preso, né? Não Se é isso que ele tá fazendo, cara E eu disse que tu trabalha com o que, véi? Eu quero saber aqui a verdade do que ele trabalha, sabe? E ele disse que eu pegava cofres do Brookhaven Tá aí, o que mais? Que eu tenho certeza que tu fazia mais que isso Ele disse Eu também já peguei o cofre do banco 19 vezes E ninguém sabe É, agora eu sei, doido E não Quer saber o que vai acontecer agora, doido? E eu disse que é o seguinte Tu confessou tudo Mão na cabeça Cara Ele confessou literalmente tudo pra mim, sabe? Ele disse que não, não Eu não confessei nada Eu tava te contando a história de um livro que eu tô lendo Vêi Isso aí é uma desculpa bem mal, sabe? Isso aí não me convenceu não, cara Tá, véi Eu tô levando ele aqui na frente e tal Cara Isso aí não me convenceu E, doido Eu tenho certeza que tu quer ver aqui as próximas atualizações do Brookhaven Mas, cara Eu já vou te mostrar Deixa só ensinar aqui uma lição de moral pra esse jogador E quer saber, doido? Pra você que não sabe o Brookhaven Ele tem muitas cópias Essa aqui é a melhor de todas O Livetopia Ele tem muitas coisas que tem nele E o Brookhaven tá começando a adicionar essas coisas aos poucos, sabe? Literalmente aos poucos, cara Tem muitos carros que nem vocês estão vendo aqui Carros que não tem no Brookhaven Ele disse Por que tu tá parado, hein? Ô, véi Pera aí, doido Eu tô explicando aqui uma coisa pra galera, sabe? Não, quer saber? Eu vou me livrar desse jogador Eu tava vindo aqui explicar pra vocês uma coisa Que vai ser adicionado no Brookhaven Isso aqui já é demais, tá bom? Ele já passou dos limites faz tempo, cara Ele disse que é onde tu tá me levando Vêi, tu vai ver, tá bom? Tu vai ver aí aonde eu tô te levando, cara Eu disse aqui quais são suas últimas palavras Eu vou fazer aqui que nem os jogadores fazem comigo, sabe? Vou perguntar aqui as últimas palavras do jogador, cara Ô, véi, isso aí dá medo, tá? Ih, véi Ele disse aqui que... É, sabe as palavras, tá bom, cara? As últimas palavras do jogador é literalmente que... Nossa, que isso? Doido Ele conseguiu se livrar, cara Que que é isso, doido? Meu Deus, cara Não, beleza, doido Eu não entendi o que aconteceu, cara O jogador literalmente se livrou disso Ué, ele já saiu? Doido O que que ele tá fazendo ali na frente? Não, pera aí Eu quero ver isso aqui de perto O que que tá acontecendo, sabe? Tá, eu vou me sentar aqui no chão e tal Os cara Ele disse que tá me copiando, hein? Ah Oxi Vêi, ele tá dizendo que ela tá copiando ele Só porque os dois, eles têm a mesma camisa, sabe? Vêi, ele percebeu que eu tô aqui Ô, pera aí, véi Vai pra lá, cara Que eu tô apenas fazendo aqui o meu serviço, sabe? Ele disse que não se intromete seu hashtags Ah, não Beleza, né, doido Ele tá me xingando aqui Literalmente sem motivo, sabe? Cara, quer saber? Doido Eu vou sair daqui Só que, na verdade Não, né? Eu não vou sair daqui É meio óbvio Cara Vocês querem saber da nova cidade? Eu já já vou explicar pra vocês Na verdade, véi Eu tava indo explicar Mas esse jogador do nada Ele enlouqueceu, sabe? Ih, véi Ele disse que alguma coisa, doido Eu não consigo ver, sabe? Cara Ela tá voltando aqui atrás Vêi Eu quero ver aqui o que tá acontecendo Ah, ele disse hashtags E eu sou policial, então, véi Se ele continuar desse jeito, doido Eu vou levar ele pra prisão, sabe? Ela disse Eu não fiz isso de propósito Eu juro É verdade, doido Cara Você pegar aí a mesma camisa de um jogador É a coisa mais normal que tem no Brick Heaven, sabe? Ih, véi Ele disse que você me viu e me copiou Eu sei disso Não, quer saber, doido? Pra você que não sabe, no Live Topia Nós temos aqui a cidade principal E, doido Se eu clicar aqui em um botão específico No caso, esse aqui Vêi Nós temos aqui outras cidades que dá pra acessar Que nem esse aqui E, véi Vindo aqui nessa área Dá pra perceber que nós temos aqui Literalmente uma outra cidade no Live Topia Nós temos aqui essa cidade da floresta Nós temos aqui Literalmente o Polo Norte E que nem vocês estão vendo aqui É um novo mapa E um jogo que nem o Brick Heaven É um jogo de RP igual o Brick Heaven Só que ele adicionou aqui novos mapas E, véi Sabe o que eu descobri, doido? O Brick Heaven Ele tá pegando aqui várias coisas que tem no Live Topia E adicionando no Brick Heaven Então uma coisa que talvez o Brick Heaven ele adicione no futuro É novas cidades Eu tô falando sério, véi Essa atualização tá mais perto do que nunca E, véi Ah, tá Pensei que era de comer, né? E, véi Ué, eles saíram daqui? Cara Ah, uxi Vê, ele disse que ele tá se achando Os dois, eles estavam brigando agora há pouco E do nada eles viraram amigos, sabe? Vê, eles estão contra mim Quer saber, doido? Eu tô segurando aqui esse item do Brick Heaven Na verdade, eu vou pegar aqui um especial Esse aqui, ó Tá vendo? Vê, será que eles sabem que tem esse item aqui no Brick Heaven, cara? Ele disse aqui da onde você pegou isso? Doido, eu vou te dizer, tá bom? Eu vou te dizer da onde eu peguei isso, cara Eu disse aqui, eu sou administrador, né? Confia, cara E, véi Ele disse aqui, é não Cara, eu sou, tá bom? Tu tem que confiar em mim, cara E, véi Ela disse aqui, ele não é não mentiroso Ah, véi Que isso, cara? Doido, tá os dois contra mim E no começo, eu tinha vindo aqui nessa casa, literalmente, pra salvar ela, sabe? Que esse jogador tava doido e tal E agora, doido eu que queria salvar os jogadores Vêi Os dois, eles tão contra mim, sabe? O doido e também o jogador que ele tava bravo, sabe? Ela disse aqui Você aí, cabelo de alface, vem cá Oxi, doido Ele disse aqui Essa foi boa Vêi Não tem nada a ver, véi Cabelo de alface Oxi, doido Ih, véi Ela disse aqui Entra no carro Tá, é Tudo bem, cara Vêi Ela tá falando desse aqui Ela disse Não, não é esse aí, não Tá, então Que carro que é, doido? Ela disse aqui Sente-se no chão Ah Que? Cara Tá, tudo bem, doido Eu não vou questionar aqui e tal Doido Eu tô sentado aqui no chão E, véi Ele disse aqui Amor, ele chegou Ué, eles são namorados? Cara Que? Vêi, mas eles estavam brigando um monte, sabe? Ele tava dizendo que ela copiou ele e tal Vêi Essa aí nem eu entendi, sabe? Ué Que? Vêi Porque ele tá sentado aqui no meio do nada Oxi, doido Vêi Tá os três sentados aqui Cara Eu não tô entendendo, sabe? Eu disse que porque estamos sentados aqui Vêi Eu não tô entendendo, sabe? E ele disse aqui Estamos em um carro invisível Vêi Isso aqui não é um carro não, doido Cara Eu tô começando a achar que esses dois aqui Eles são literalmente doidos, cara Porque, véi Vocês estão vendo que não tem um carro aqui, né? Ele disse que Mas o carro é invisível Por isso você não vê Não quer saber? Eu vou sair daqui, doido Vou sair daqui, cara E, doido Ele tá me seguindo, cara Não quer saber, doido Vem cá, véi Eu vou te levar aqui pra passear, tá bom? Ah, vem cá, doido E, véi Ele disse aqui para o carro Volta lá Não, véi Tarde demais, cara Tu tá pedindo aqui Tarde demais pra eu parar o carro Porque, véi Não tem volta, sabe? Eu vou jogar esse jogador no Void, cara Quer ver? Tá, dessa vez não, tá? Porque foi muito lento Nossa Eu vou pegar aqui meu carro de bombeiro E simplesmente eu vou sair daqui, véi E, véi Ele tá vindo aqui atrás de mim, cara Quer saber o que eu vou fazer, doido? Eu vou pegar aqui essa bola do Brookhaven Essa aqui Eu vou subir aqui em cima E, doido Eu vou jogar essa bola Vou deletar o carro E, véi Ah, o bug não funciona mais, não Vêi O bug de ficar voando Ele não funciona Ele disse que você Venha comigo Véi, quer saber? Eu teleportei, sabe? Eu não vou ir, não Vêi Eu tive uma ideia do que eu vou fazer Tá vendo esse avatar que eu tô? Tá vendo esse guincho? Cara Você provavelmente tá pensando Que eu vou guinchar aqui os jogadores Mas, na verdade Eu vou vir aqui Segurança pessoal dele, sabe? Doido Ele tá exatamente aqui Peraí Deixa eu falar aqui com ele Ele disse que por quê? E, véi Tá, os dois Eles estão olhando aqui pra mim Deixa eu explicar aqui a situação Cara Eu disse que eu quero virar Essa segurança, sabe? Desse jogador aqui E, véi Agora que eu percebi que o nome desse aqui É Naruto Emo Não, doido Como assim, Naruto Emo? Ele disse aqui Ok, vá pro seu carro Tá, beleza Que no caso É esse aqui Cara E, véi Ele tá dizendo aqui Alguma coisa pra ele Ele disse que Que nem eu tava dizendo É um teste Tá, e que teste que é esse Doido? Me diz Ele disse Vamos ver se ela é interesseira mesmo E me trocaria por qualquer um Vêi O que ele tá querendo fazer? Vêi É impressão minha? Ou ele tá fazendo aqui um teste da interesseira? Olha Eu não sei, cara Mas eu tô achando que é E, véi Ele disse que tu me chamou de qualquer um Ou verdade, né? Esse aqui Esse jogador de amarelo Literalmente xingou aqui O Naruto Emo do nada, né? Ele disse Sim, vamos lá E, véi Eu disse que é aqui atrás mesmo Venham cá Vêi O lugar dos passageiros É aqui atrás mesmo, sabe? Ele disse aqui Amigo segurança Nós vamos fazer um teste da interesseira Ele disse Tu fica de olho nele Porque eu vou mudar meu avatar Tá, tudo bem, cara Eu disse que você quer um estilo de roupas, véi Se ele quiser exatamente isso, cara Eu já sei o que ele deve fazer, cara Ele disse aqui sim Tá, eu vou perguntar pra ele aqui O que ele gosta de ouvir, sabe? E, véi Ele disse aqui Voltei, galera É, voltou meio atrasado, sabe? Eu disse Você gosta de ouvir o quê? Cara Dependendo aí Eu já sei o que recomendar pra ele, cara E ele disse que eu sou emo Ué, peraí Doido Eu perguntei o que ele gosta de ouvir Não, mas Beleza Isso aí também serve, cara Eu disse aqui Viremo então Pra testar, sabe? E, véi O Naruto disse aqui Uma boa É isso aí, doido Ele disse aqui Ok Tá, ele foi lá na frente E, véi Ele disse aqui Bora lá Bora, doido Vou pegar aqui meu carro do Birkheaven Ó, a gente vai ir com elegância, sabe? Vamos pegar aqui simplesmente um carro de luxo, sabe? Vem Tá, vem cá, Naruto Vamos lá, cara Ele disse lá em cima Tá, eu já sei onde é a casa da namorada dele, sabe? É exatamente aqui Vem Ele disse Vamos lá Segurança de mentira Ah, véi Ele tá me xingando Ou é impressão minha, cara? Eu disse que tá me xingando, é? Ele disse que você é segurança meu De mentira, entende? Ah, agora faz sentido, cara É que o jeito que ele falou, véi Parecia que ele tava me xingando, né? Tá, ele tá vindo aqui na casa dela E tá aos doidos Ele disse aqui Oi, linda Ah, véi Ela disse aqui Oi, tá fazendo o que aqui? E, véi Ela disse aqui Quem é ele, doido? Eu sou segurança, tá? Vou segurar esse item do Brick Heaven E, véi Ele disse aqui Eu sou muito importante Eu tenho seguranças Nossa Vem Ele tá inventando aqui uma história Que até eu tenho medo, sabe? Mas, cara Enquanto ele vai conversando aí e tal Doido Sabe? Outra coisa que vai lançar no Brick Heaven Uma das coisas que talvez vai lançar no futuro do Brick Heaven É um novo iate Porque, véi Se você olhar bem Esse aqui é o único iate que tem aqui no Brick Heaven E não é tão top, né? É interessante Mas, cara Aqui no Live Topia, por exemplo Cara Eu vou ter que vir aqui na costa da praia É... Deixa eu ver aonde Aqui, ó Tá vendo aqui na frente? Nossa, eu bati no meio do nada Vêi Eu bati literalmente no meio do nada, né? Beleza Vindo aqui nessa cópia do Brick Heaven E vindo aqui nessa parte aqui, ó Pera É aqui mesmo? Ué, eles removeram? Doido Eles removeram! Ah, não tiraram não Cara Pra você que não sabe Aqui no Live Topia Nós temos literalmente um cruzeiro gigante Isso aqui que eu tô agora É um cruzeiro, sabe? Eu vou subir aqui em cima Pera aí, véi Eu tenho que ver se tem um jeito de sair daqui Porque eu tô pensando aqui Eu tô achando que eu tô preso, sabe? Aqui, ó Tô subindo aqui, véi A gente tá no cruzeiro No meio do nada Isso aí é uma coisa que talvez vai ter no Brick Heaven No futuro, sabe? Já que o Brick Heaven Ele tá pegando aí muitas coisas que tem no Live Topia E adicionando e tals, cara É uma possibilidade, sabe? Não é uma coisa que dá pra descartar Agora pensa Se essa parte aqui fosse expandida Tipo, esse lago aqui Ele ficasse muito maior E daí tivesse literalmente um cruzeiro Doido Ia ser muito top E véi O que que eles estão dizendo, cara? Ela disse aqui Nós temos muita coisa em comum Quê? Ele disse que é verdade, cara Eu tô achando que sem querer Os dois Eles se apaixonaram, sabe? E véi Ele disse aqui Larga o seu ex Ele é ruim Horrível Ah Nossa, doido, cara Esse jogador aqui O Naruto Emo Ele foi contratado aqui Literalmente pra ver Se ela é interesseira Mas, cara No final Os dois Eles estão quase namorando, sabe? Eu disse que abre a porta pra mim aqui, sabe? Cara Eu tenho que sair daqui, doido Tá, véi Eles abriram Beleza, doido Eu tenho uma coisa importante pra fazer aqui Que no caso Você já sabe, né? Doido Cadê aquele jogador, cara? Ué, véi Ah, verdade Ele tinha ido daquele lado, né? Vêi Ele tá mudando aqui o avatar Doido Ele mudou completamente, sabe? Não Eu reconheci ele por causa desse rosto aqui E também da calça, né? Que são as únicas coisas que restaram, cara Ele disse Quem é você? Quem sou eu? Vêi É literalmente ele, sabe? Isso aí eu tenho certeza, cara Eu disse aqui Eu sei que é você, sabe? Ele disse aqui Ah, me reconheceu Não, véi Ter te reconhecido Não é tão ruim, sabe? Ele disse aqui Agora sou emo É, véi Isso aí é uma coisa boa Mas, cara Tem aqui um lado bom E o lado ruim da história Vêi Eu vou dar aqui duas opções pra ele Eu disse aqui Eu tenho duas notícias Uma boa e uma ruim Qual você quer primeiro? Ele tá me olhando aqui E tal Cara Eu acho que ele já sabe O que ele tá esperando, né? Ele disse aqui Eu quero a ruim Tá, eu vou te dizer, cara Eu disse aqui A sua esposa Tá quase te largando Pelo seu amigo, sabe? Vêi Ele tá me olhando aqui É, ele não esperava Que isso ia acontecer, sabe? E se você é novo no canal Se inscreve E deixa o like aí no vídeo E se quiser ir uma parte 2 Comenta a parte 2 E agora Selecione aí qual vídeo Você vai estar vendo E até mais